No vídeo anterior E finalmente Está Organizada E aqui gente, o espaço é bem pequeno Vou dar uma caminhada aqui pra vocês perceberem Que é bem pequenininho Aqui a gente pretende fazer o fundo Dos vídeos aqui pro Youtube Aqueles fundos de maquiagem Agora Bom, o closet está arrumado Vocês já viram isso no vídeo anterior E agora vamos pro quarto Né amiga Que a situação ficou caótica aqui Tá uma zona Como a gente tirou as coisas do closet Fez a transferência lá do antigo estúdio Pra cá pro quarto Penteadeira foi pra lá A gente acabou distribuindo E ficou uma bagunça Tem bagunça aqui, tem bagunça lá Tem bagunça aqui também pra arrumar Tem bagunça pra tudo que é lado O quarto está um caos Vou mostrar pra vocês em detalhe Saindo aqui do closet A gente tem um quarto, né Aqui vai ser onde vai ficar a situação de trabalho mesmo Porque entra uma boa luz ali da janela Ali está a cama toda bagunçada Ventilador que quebrou, né E as coisas que estavam lá Que eu trouxe pra cá Pra ver o que vai ficar O que vai embora E a grade do ventilador Que quebrou pra jogar fora Bom, aqui temos a porta do meu quarto Com esse fio aqui Que até hoje a gente não tirou E essas prateleiras aqui, gente Eu fui colocando tudo que eu não sabia Se eu ia querer ou não aqui, tá? Então relevem Porque a ideia agora é olhar E tirar e arrumar E deixar tudo arrumadinho Aqui eu penduro a falda do meu filho Não sei se você faz isso Eu faço isso pra facilitar a vida Porque fica perto do banheiro E perto da cama E aqui tá a cama bagunçada, né Essa é o campo de vicião do meu quarto Que tá um caos E aí é o seguinte, gente Esse ventilador não tá dando certo ali Tá? Porque aí fica ventando só pra uma parte da cama Pra outra não tá ventando Botei vocês aqui na bagunça Pra mim poder Ficar com as mãos livres, né Pra mexer a cama Eu vou tirar a cama dali E vou trazer ela pra cá Eu não sei se eu vou deixar ela encostada no canto Ou botar ela no meio Mas a ideia É que desse pra colocar um ventilador Em cada ponta da cama Pra cobrir o vento Todas as áreas E a gente não Não ficar nem com calor, né Porque dorme eu E os meus dois filhos aqui na cama Então A ideia é essa E é isso que eu vou fazer agora Coloquei vocês aqui numa bagunça Ó Em cima de uma caixa Tá? Relevem E a gente tá arrumando É isso Vamos lá? Acabei de descobrir que O pé do meu sofá cama Quebrou Vamos dar um jeito de encaixar Uma hora eu junto dinheiro Comprar cama nova, né Porque isso aqui é um sofá cama, gente Mas ele já tá mais pra lá do que pra cá Então uma hora eu vou ter que trocar ele mesmo Não tem jeito Eu gosto dele, mas vou ter que trocar Virei a cama Consegui virar E aí, ó O negócio era preso com 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 grampo de agrapeador, cara Olha a cama da blogueira, gente Toda arremendada Ela quebrou ali, ó E aí eu botei Esses negocinhos aqui, tá vendo? É o que deu pra fazer Agora Eu vou arrumar a cama, gente E esse lençol Tá vendo esse aqui, ó Ele é novo Editora! Coloca o take aí Do lençol novo Que eu ia fazer um vlog Do lençol novo Mas não deu certo Mas eu tenho o takezinho aí Do lençol falando tudo sobre ele Bota aí, por favor, editora Será mesmo que não deu certo, Pi? Porque dizem as minhas línguas Que você tava com vergonha De gravar Vlog lá na lojinha Por conta de timidez, viu? Uma pena Porque eu ia adorar Ver esse vlog de comprinhas Bom, chegou a hora de arrumar a cama, né? E eu comprei esse kit de lençol aqui Bem simplesinho Da Saltex, tá? Foi 20 reais E eu comprei nessa loja aqui E também comprei uma manta Ó Que eu acho que não tem marca Deixa eu ver aqui Isso aqui tinha Acho que é Celta Bras Casal Tá vendo? Manta Celta Casal CNPJ, toda empresa aqui Fabricado no Paraguai Tá? E eu comprei de casal Torcendo pra dar aí No meu colchão Que meu colchão É um pouquinho grosso É... O colchão é um pouquinho maior Também Aqui E aí eu tinha que botar Essas almofadas aqui Pra nivelar, tá? Vou colocar aqui Tomara que dê, né? É bem simples Tem duas fronhas E um colchão com elástico Mas pra mim Tá ótimo Embora que ele tá dizendo Três peças O tamanho Tomara que dê, né? Tomara que dê E aí a combinação Ficou assim, ó Ficou super bonitinho Gostei bastante Ele tem um desenhozinho De flor Flor Com esse tonalhinho E aí Por isso que eu escolhi Essa tonalidade E Casou mesmo Quase que fui Quase que caí Mas tudo bem Se eu vir da cama Vamos pro próximo passo Pro próximo lado Ah, mas essa parte Vai ficar pro próximo vídeo Né, Pi? Porque senão Esse vídeo vai ficar Muito grande E vocês de casa Não esquece De se inscrever Nesse canal E ativar as notificações Pra não perder Nada dessa menina Arrumando essa bagunça Viu? É isso Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau